Graças a Deus, mais uma oração da meia-noite, a quarta oração das sete que nós firmamos aqui do alto do monte. E nesses sete primeiros dias do mês de agosto, nós estamos consagrando o mês inteiro para que esse mês seja o mês da vitória. A oração que nós fazemos, ela tem o poder de mover a mão de Deus. A oração, ela traz o sobrenatural. A oração, quando feita na fé, na unção, no espírito, ela tem o poder de quebrar julgos, maldições e também mudar o direcionamento dos fatos. E nos testemunhos que nós temos recebido, nós temos visto isso. A mão de Deus quebrando maldições, a mão de Deus mudando sentenças e pessoas estão sendo abençoadas nessa poderosa campanha. E eu tenho a absoluta convicção de que a senhora, o senhor que me acompanha agora, não é à toa que esta mensagem, esse vídeo do YouTube, esta oração pelo WhatsApp não chegou à sua vida à toa. Não foi por obra e graça do destino, mas Deus preparou esse momento para que você seja abençoado. Sabe, e agora, acompanhando mais testemunhos que chegaram na parte da noite, são muitos. Deus falou ao meu coração, meu filho, profetiza. Profetiza porque você vai orar por pessoas enfermas. Deus falou ao meu coração, meu filho, você vai orar por pessoas que estão com câncer. Pessoas que estão desenganadas, pessoas que têm familiares entubados, pessoas que estão vivendo do lado avesso da vida, na miséria. Pessoas que perderam tudo. E foi o que Deus falou ao meu coração. Meu filho, profetiza. Ora, porque eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar a tua oração. Eu vou honrar o teu esforço, o teu sacrifício no monte. Deus, e eu vou fazer o meu nome ser glorificado na vida das pessoas que você vai orar. Foi isso que Deus falou ao meu coração antes de subir aqui ao monte. E a minha fé está renovada. Porque eu sei que o meu Deus, ele é maior do que o câncer. Ele é maior do que a dívida, do que a ameaça de morte, do agiota. Ele é maior do que essa falência. Você que empenhou praticamente anos e anos da sua vida, a sua economia, nesse negócio, nesse comércio. E agora você está vendo ele falindo. Deus não vai permitir. Portas vão se abrir. O teu suor não vai ser perdido, não. Deus, ele vai entrar com uma grande providência na sua vida. Eu vou explicar hoje, talvez pela última vez. Eu quero que a senhora, o senhor, prepare um prato qualquer. Não precisa ser um prato branco ou um prato novo. O prato que a senhora, o senhor, tem em casa. Em Isaías, ele disse, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O prato simboliza também a fartura, a prosperidade. E você vai pegar um prato e vai colocar em cima desse prato, seus pedidos, fotografias. Você vai colocar aqui a causa, o documento da causa, na justiça, a carteira de trabalho. Aquilo que a tua fé te mandar. Escreve e coloca sobre esse prato. E nós vamos clamar a Deus com esse prato em mãos. E a unção, o poder desse Deus vai tocar a sua vida. Não somente no âmbito financeiro, mas também na tua saúde, na tua família, no teu casamento, na tua vida sentimental. Esse mal vai ser desfeito. Creia nisso. Talvez você se pergunte, o bispo, como o milagre não é pra ser explicado. O milagre é pra ser vivido. Só creia, porque Deus tem poder pra fazer. E eu tenho fé pra profetizar na tua vida. Eu vim aqui hoje como boca de Deus. E eu vou profetizar pela unção que me possui aqui no alto desse monte. Nessa unção, um milagre que a sua vida precisa. Se você tá aqui há poucos dias e ainda não é inscrito no canal do YouTube, Eu peço, por favor, aqui nessas letrinhas vermelhas, inscrever-se. Toca nessas letrinhas aqui do lado direito do vídeo, logo aqui abaixo. Clica no inscrever-se. Vai aparecer o desenho de um sininho. Clica no sininho e vão abrir três abas. A primeira, todas. A segunda, personalizada. E a última, a terceira, nenhuma. Clica na primeira, todas. Você não paga nada. Você tá inscrito no canal e todas as vezes que entrarmos aqui, O YouTube vai notificar com uma mensagem no seu celular, Que há uma oração, há uma mensagem e você será abençoado. E quem está conosco, já dê o seu gostei, Para que o YouTube indique essa mensagem e essa oração pra muitas pessoas. E aqui nos comentários, eu quero que você escreva isso. Eu creio no milagre do meu Deus. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Só escreve isso. Eu creio nos milagres do meu Deus. E Ele vai fazer na sua vida. Segure o seu prato com os pedidos. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esse prato, meu Deus, representa fartura, prosperidade, grandeza, meu Pai. E eu peço ao Senhor agora, toca nesses pedidos, Pai. Meu Deus, entra com a Tua providência, Pai. E quebra desta vida que ora comigo toda maldição financeira, meu Pai. Quebra todas as amarras do inferno, meu Pai. A dívida, a falência, meu Deus. A ameaça de morte desse agiota. Meu Deus, a perda desse ponto comercial. A ordem de despejo, meu Pai. Meu Deus, repreenda toda a força contrária. Tudo aquilo que tem trancado, meu Deus. Os caminhos desta mulher, deste homem. Que ora comigo, meu Pai. Esta perda de movimento, meu Pai. O afastamento da freguesia, dos clientes. Meu Deus, a falta do dinheiro no caixa dessa empresa. As mercadorias que não vendem, meu Pai. Meu Deus, o estoque encalhado. Senhor, estende a Tua mão poderosa. E toca nos caminhos profissionais, meu Pai. Toca na loja, na empresa, meu Deus. Toca, meu Pai, neste momento. Aqui do alto deste monte, meu Pai. Nesta quarta oração, meu Deus, visita todo o caminho do Teu povo. Aonde chega, meu Pai, esta oração. Faz chegar a Tua unção e o Teu poder, meu Pai. Desfazendo todo o mal, a miséria, a dívida, o fracasso, a derrota, a vergonha, a humilhação, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, saia toda a maldição. Saia toda a miséria. Ó Deus, toca em cada pedido, meu Pai. Meu Deus, abre todos os caminhos. Prospera, meu Pai. Faz o impossível se tornar possível. Que a Tua mão poderosa, meu Pai, se estenda na direção da vida desta pessoa que ora comigo. E eu peço, meu Deus, seja a Tua unção a tocar em cada pedido, em cada currículo, em cada carteira de trabalho, meu Deus. Em tudo que essa pessoa Te pede. Essa entrevista, essa segunda etapa da entrevista, meu Pai. Esse curso, essa graduação, meu Pai. Meu Deus, a subida de cargo, a promoção no trabalho, o aumento dos rendimentos, meu Pai. As vendas, tudo, eu declaro abençoados na unção do Teu Espírito, meu Deus. Toca no comércio, na fonte de renda, meu Pai. Em tudo que essa pessoa faz e realiza, ela seja bem sucedida e abençoada, meu Pai. Para a glória e para o louvor do Teu santo nome. E esta pessoa que ora comigo, meu Pai. Doente, enferma, com dores, com o diagnóstico de um câncer, meu Pai. Meu Deus, não importa o nome desta doença. Pelo nome do Senhor Jesus, seja repreendido. Todas as dores, o inchaço, as inflamações, infecções, o desmaio, a crise epilética, o sopro no coração. Meu Deus, toca nesta vida do alto da cabeça, a planta dos pés, meu Pai. No sangue, nos ossos, na carne, nos nervos desta pessoa. Em cada órgão, meu Pai, desta pessoa restaura o movimento, meu Pai. Senhor, desfaz a sequela de derrame. Meu Deus, faz os movimentos voltarem. Meu Deus, a coluna seja endireitada. Esta pessoa, eu profetizo, tenha força, vigor para trabalhar, meu Deus. Ela receba saúde. Ela receba, meu Deus, libertação. Neste momento, eu ministro sobre a tua vida. A cura, a unção, o poder desse Deus. Para a glória do nome de Jesus. Não importa o que disseram para você. Deus, Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Receba esta vitória, esta bênção. Meu Pai, e por fim eu te peço. Quebra toda maldição desse casamento. Todo trabalho, todo ritual, espiritual, maligno, que fizeram em um cemitério, em uma encruzilhada, na porta da casa, meu Deus. Na esquina desta casa, para trazer separação. A peça de roupa que foi roubada do varal. Aquela pessoa que entrou dentro da casa dela e roubou aquela peça íntima, meu Pai. De dentro do guarda-roupa, de uma gaveta, para fazer o mal. Para trazer destruição. Seja quebrado, meu Pai, essa maldição. Em o nome do Senhor Jesus, todo trabalho feito, toda briga, frieza, separação, todo nervosismo, brigas. Seja desfeito desse casamento, da união deste casal, meu Pai. Senhor, eu profetizo isso. Tira todo trauma, toda depressão, meu Deus. Essa pessoa que recebeu uma frustração. Essa pessoa que está passando, meu Pai, por uma decepção. Toca, Senhor. Restaura, restabelece a mente, o intelecto, o emocional. Que essa pessoa tenha força, meu Pai. Ó Deus, eu declaro a Tua bênção, a Tua unção. Em nome de Jesus e você que ora comigo. Diga assim, meu Deus, eu recebo o melhor dessa terra. Diga, eu quero, eu Te ouço e eu terei o melhor dessa terra. Para a glória do Pai, diga, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Todos vocês estão abençoados para a glória do nome de Jesus. Nós ainda vamos seguir aqui, fazendo mais algumas orações pela sua vida. Deus, Ele vai receber o nosso esforço, o nosso sacrifício. Tenha fé. Deus é contigo. Compartilhe, eu te peço essa oração com pelo menos cinco pessoas. Aqui embaixo tem compartilhar. Clica e compartilhe com pelo menos cinco pessoas essa oração. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente.